Fala galera e bem-vindos ao FIA Gamedev Ticon, vamos para mais um episódio dessa saga sensacional aqui em Gamedev Ticon E vamos começar Cara, não me lembro o que nós lançamos ali, mas parece que a gente lançou Cities 2, né? E parece que teve uma venda bem alta A gigante dos softwares para PC, a Mirkonoft, anunciou hoje que vai entrar no mercado de videogames com seu próprio console chamado Mbox A primeira demonstração foi impressionante, mas teremos que esperar para ver como se sai contra o popular DreamVest Bem como contra o bem antecipado e recente anúncio do Playstation 2, o novo console é esperado para chegar no próximo mês Beleza Deixa eu ver se eu tenho alguma pesquisa para fazer Não, no caso nós temos 2 milhões ali Hoje o novo console chega É... Play System 2 foi lançado pela Avon Beleza, mais um videogame para a gente Vamos ver quanto que a gente vendeu aqui com Cities 2 3 milhões, cara Cara... Bela venda, hein? Vamos lá, vamos lançar uma nova Engine Aliás, antes de lançar uma nova Engine Vamos lançar a pesquisa, né galera? A gente precisa pesquisa primeiro para depois lançar uma nova Engine É... Easter Eggs Noite e Dia Companheiro de A Árvore de Diálogo Melhor experiência de... 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 Experiência de usuário Tá, beleza É... Deixa eu ver aqui, cara Será que tem como eu ver o que que tem nas nossas Engines? Frequência Não, não tem como a gente ver o que que tem nas nossas Engines, hein? Vamos fazer um... Vamos fazer um contrato aqui Enquanto eu estou ali fazendo a pesquisa Eu vou colocar esse pessoal aqui para fazer um contrato Lançamento do Play System foi um sucesso fenomenal Lojas de todos os lugares estão sem estoque E a fábrica mal consegue acompanhar a venda Para comprar o console Fãs tem que... É... Tem recorrido à internet em sites de leilão E estão pagando um preço até 5 vezes acima do preço normal Caramba Play System foi cabuloso É... Enquanto a Avone conseguiu Ter o lançamento mais bem sucedido da história Havendo o Dreamvest da Vena Despencaram Caramba Play System aí foi Play System 2, né? Microsoft anuncia um atraso em seu console Mbox A nova data de lançamento é mais adiante nesse ano Rumores dizem que é... É... Que o incrível sucesso do lançamento do Play System 2 Levou a Microsoft a atrasar a sua própria estreia Hum, pode ser, hein? Ih, cara Vou pagar uma multa, ó 9 mil Tá Já lançamos pesquisa Vamos lançar uma nova Engine E a Engine Essa Engine vai ter o V2 É... 2D V2 E também o 3D Story NNA Ramificação Cinemática simples eu vou tirar Vou deixar só a avançada, né? A gente não vai precisar dar simples mais Multiplay, reprodução Tutorial Melhoria de experiência do usuário Som estéreo Trilha sonora Hum... Deixa eu ver Essa Engine acho que é a 0.7 Acho que essa daqui é a 0.7 Vamos criar Agora eu criei ela, galera Com 2D e 3D Pra gente não fazer uma só pra 3D e uma só pra 2D, né? Então a gente criou 2D e 3D Chefe, um pequeno número de fãs dedicados pediram para liberar o código de uma das suas Engines mais antigas A Hugs01 Fazendo isso certamente iria satisfazer estes fãs Mas vendo que nosso trabalho duro nessa Engine Poderia tentar vender licenças de uso e com isso ganhar algum dinheiro Outra alternativa seria simplesmente recuar o pedido O que você deve fazer Cara, eu vou vender Nossa recente decisão Chefe, nossa recente decisão de vender nossa Engine Hugs01 Foi recebida com respostas negativas nos fãs Que geralmente perdemos 371 fãs E fizemos 4 mil e pouquinho Cara, foi muita pouca grana, hein? Muita pouca grana Vamos fazer aqui nossa convenção ali Achei que ia dar mais dinheiro Senão nem tinha Se não tinha dado de graça Engine de 500k Avengers 07 foi criada Está concluída, beleza E agora A gente vai criar um jogo em sequência, cara Vamos criar um jogo em sequência e um jogo novo Um jogo em sequência e um jogo novo Bora lá Então, Comed Nota baixa Pedro Alvarez Nota baixa Juiz Deu uma nota média Lei simulação Unidades Custo Lucro Lançamento Venda e vendida Aqui não fala Qual foi o sistema que eu usei Mas eu acho que esse sistema aqui Foi o sistema de De letras, né? De letras Bora lá Médio Para todas as idades Lei Simulação Simulação Casual Não sei se vai dar muito certo, né? É... 350 mil Para comprar os direitos autorais Do... Do Playstation Mas esse aqui eu não vou lançar para Playstation Não vou jogar Para Playstation, galera Eu vou lançar mais jogos É... Mais jogos de ação, cara Esse sistema de simulação Vai ser mais para... Literalmente para... Para PC mesmo Vamos dar um próximo Eu vou usar aqui um sistema... Dois DV3 Bora lá A gente não tem uma pesquisa sobre isso daqui Tudo no meio Cinemática avançada Melhor experiência do usuário O Juiz 2 Está chegando 80 mil 80 mil 88 mil Cara, nunca passa de 88 mil Cara, o jogo vai ter que ser um sucesso Porque eu gastei muita grana Tanto fazendo a engine Quanto fazendo o jogo agora Esse jogo vai ter que ser um sucesso Sonora 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 Oi, sou o Kinton Gillen Da Gamers Sobre que o Huggs está trabalhando Em um novo jogo Você estaria disponível A compartilhar algumas informações Sobre o projeto atual De entrevista sobre ele Beleza? Muitos dos nossos leitores Estão curiosos Sobre a decisão De fazer parte da produção De um jogo Como empresa Como as empresas Priorizam a área de desenvolvimento Seu novo jogo É de lei Simulação e casual Esse tipo de jogo Costuma receber Mais foco em engine Ou em história e missão Mas sobre engine Eu acho Chegou a nossa entrevista Em uma recente entrevista Com o Huggs Games Discutimos sobre o próximo jogo Lei, simulação e casual Perguntamos ao fundador Da empresa Huggs Como são priorizadas Diferentes áreas De desenvolvimento Huggs disse Na entrevista Que engine É particularmente importante Para tal jogo Mas parece que Os outros profissionais Da indústria Discordam desse ponto de vista Dizendo que História e missão Geralmente é mais importante Para esse tipo de jogo Eita Tem entrevista Meia errada ali Beleza? Vamos vender? Pronto Tirar um relatório Do jogo Logo de uma vez Vamos ver a pontuação Eita Hum É Esse jogo Pode ter feito A nossa empresa Fale As notas Foram Muito Baixas É Vamos lá Vou precisar Pegar esse dinheiro De volta Fazer mais alguns Serviços Vamos lá Vamos lá Acaba com esse serviço Que eu estou precisando De dinheiro Nossa Mais uma multa O cara não consegue Fazer nada Errado Desse jeito Relatório do jogo Vamos ver Juiz Juiz está completo Obtido A lei casual É a combinação Aceitável Parece que o design De nível São muito importantes Para esse tipo de jogo Parece que o som Não é muito importante Para esse tipo de jogo Combinação Tema público Lei Todos São ótimos Beleza Vamos Hoje o novo console Da Mbox Foi lançado Pela Mircon Mirconoft Beleza Cara Eu não sei Se eu crio Mais uma sequência Ou se eu crio Um jogo do zero Vamos tentar criar Um jogo do zero Como eu falei Eu vou criar um jogo E pegar um sequência Criar um jogo E pegar um sequência Eu acho que vai ficar melhor Só que a questão maior Galera É qual jogo A gente ainda não fez Exército Jogo de exército Médio Todas as idades Adulto Vou colocar aqui Cal Quem lembra do cal Ei Cal Vamos lá Simulação E ação Eu acho que é mais Simulação E ação Bora lá Para PC 0.7 Dava para lançar Para os dois Mas como eu estou Com falta de dinheiro Eu vou lançar Para um só Vamos lá Esse vai ser 3DV1 Então temos relatório Então temos relatório Para público infantil Para público infantil Não vi que esse alerta Estava aceso Ali Vamos lá Vamos lá Vamos lançar Nós estamos com 98 mil Galera Vamos lançar Nossa Estamos no vermelho Agora Juiz Vendeu 620 mil Cara A venda foi muito pouca Galera Muito pouca venda Vamos lançar o jogo Grafo 2D Nossa O que está me quebrando Galera O que está me quebrando É o salário dos caras Está muito alto Vamos ver as notas Nota 5 Nota 5 Nota 6 Tirar mais um 6 Média foi 5.6 Beleza Cara Eu vou demitir os dois Está muito alto o salário Galera Não dá para manter Esse salário aqui Vamos demitir os dois Sim Vamos gerar um relatório Do jogo 5.5 A média Tá Vai dar para a gente Fazer um jogo em sequência Vou Cara Orçamento 20 Portfólio De vídeo Por alguém Bom aqui Tá Ele tem Velocidade Pesquisa Design Tem muito design Pouca tecnologia Vou pegar esse cara Que mais virado Ao design Depois eu pego Um cara Contratou Alguém famoso Olha Contratei alguém famoso Nem vi que o cara Era famoso Vou dar um treinamento Dele aqui De boas vindas E vou preencher Ele é bom em Design Vou procurar outro Bom em tecnologia Esse é bom em tecnologia Vamos contratar Mesma coisa Vamos dar um treinamento Dele de boas vindas Cara Eu precisava que esse jogo Desse um pouquinho Mais de grana Beleza E vamos lançar Uma sequência Parece que o mercado Normalizou novamente Possui uma forte tendência No momento Bora lá Vamos lançar um jogo Galerinha que tá chegando aí Pelo GameDevTicon Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Pra receber mais notificações Esse canal fabuloso Cara Você pode ser membro do canal Por apenas 1,99 Mensais Dar aquele apoio ao canal Aquele apoio muito top Também não se esqueça De compartilhar esse vídeo Com os amigos Porque ajuda o Hugs demais E deixar aquele like Maravilhinho também Que cara É sensacional O like de vocês Galera Vamos lá então Vambora Tem um jogo O Cirug 7.5 ali Então vamos fazer A sequência 2 Cirug 2 Cirug 2 Vai ser o jogo médio Vamos ver se a gente Vai ter dinheiro Pra montar Adulto Cirurgia Simulação E casual Plantaforma Vai ser o PC E a gente vai usar A Engine 0.7 Bora lá Vai ser Um 3D Ou um 2D Cara O 3D é mais barato Já que eu estou cortando custos Eu vou colocar um 3D V1 Bora lá Um stand pequeno Cara Eu vou colocar Esse stand aqui Mas Complicou Vamos Colocar aqui Aqui Beleza E como eu fazer Um empréstimo Ah Eu sei que esse aqui É um pouquinho maior Cara Vamos ver Quantos que o Cirug 2 Chamou ali Pro nosso stand O último foi 88 92 Muito maior Calcai Saiu 1 milhão 1 milhão 224 Anúncio Decepcionante A Vena Confirmou Hoje Descontinuação Do DreamVest O presidente Da Vena Diz que Embora Muitas Companhias Ainda Venham Desenvolvendo O jogo Para a plataforma A empresa Deixará De produzir Novas Unidades No futuro Fãs Da Vena Em todo O mundo Estão Decepcionados Pois Uma parte Amada Da história Dos consoles Está chegando Ao fim Cara Eu não lembro Desse videogame Vena Vena Bora lá Contratei um cara virado para o design Contratei um cara virado para a tecnologia Então os balãozinhos já encheu muito mais Vocês viram ali Concluir Balãozinho de tecnologia Lançar o jogo Avaliação de cirurgia Cirurgia 3 Ah mano 5 Caraca Foi uma sequência Cara Por ser uma sequência Eu achei que ia ser maior Galera Nossa A nota foi muito baixa 4 e 5 Olha lá Nota 5 Caramba Esperava mais Dessa vez Esperava mais Mesmo Preciso ganhar dinheiro Ó Os caras já conseguiam fazer um contrato ali Há dois meses PlaySister será retirado do mercado Ok Nossa As vendas do jogo caiu rápido demais Fazer um novo jogo Deixa eu ver uma história A história de jogos aqui Ficção científica Aviação Comédia História Zumbi Ficção científica Cidade Lei Cirurgia Caça Caça 9.5 Vampiro Prisão Esporte Expedição Cyberpunk Governo Corrida Cão científica Aviação Aviação Ninja Ficção científica Transporte Zumbi Já são os dois E tem um caos aqui Que foi exército Deixa eu ver se eu lembro Ó Cirurgia casual Combinação boa Parece que o design do mundo Não é muito importante Para esse tipo de jogo Beleza Temos informações adicionais Autopublicação Pode ser Autopublicar jogos médios Será mais eficiente Quando tiver pelo menos 100 mil fãs Ofertas de publicação Pode nos dar Um grande exposição E nos ajudar A alcançar mais jogadores Beleza É Vamos lá Criar novo jogo Vou criar um jogo médio Para todas as idades Tema Não criar um jogo de vida 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 Hospital Cara Eu não lembro De ter que criar Vampiro História Eu sei que eu criei Ficção Lei Cidade Eu lembro Avião Eu lembro Cirurgia Comédia Eu sei que eu não criei Culinária Cyberpunk Eu sei que eu criei Caça Eu sei que eu criei Prisão Eu não estou lembrando OVNI Prisão Cara Tem um jogo de prisão Que tinha aqui no canal Que era muito bom Que era Cara assista aí a série Porque a série é muito top Que é Prision Vou criar aqui Prision Eu não sei se eu já criei Mas eu vou criar de novo Todas as idades Gênero Simulação E Ação Simulação E ação Plantaforma PC Engine A 0.7 Próximo Cara Seria top Criar ele Num 2D V3 Vai ficar caro? Vai Vai fazer o que? A venda do Cirug Foi muito pouca Galera Nossa Foi muito abaixo Do esperado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cirug Vamos lá Cirug Permanece no mercado aí Hoje a Niveno anunciou Um novo Niveno Game Spirit É Com o qual tentaram competir Contra o líder de vendas Play System 2 Na Avone O forte alternativo da Microsoft É o Mbox O console de forma curiosa Tem especificação de hardware semelhante a um de outros consoles Semelhantes as de outros consoles A Game Spirit É o primeiro console da Niveno Até a unidade de disco óptico ao invés de cartucho No entanto Em vez de usar o tamanho normal dos CDs e DVDs como seus concorrentes O console possui uma unidade de mini DVD Game Spirit Começa a aparecer nas lojas nos próximos meses Hmm N-D-V-D É porque é mais difícil falsificar né galera É Esses 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 Negócios aí Que a Niveno faz É pra falsificação Fica mais difícil É Rejeitar Tão querendo me dar alguma coisa ali sobre outra empresa Mas eu não quero Cara Play System não é mais suportado Play System não saiu do mercado Beleza Vamos tacar aqui pra baixo Vamos Lançar o jogo praticamente né O novo negócio foi lançado pela Niveno 946 quase 1 milhão Não precisava de 1 milhão Pelo menos Cara Os balãozinhos ficou bem cheio hein Só consertar os bugs Cara A empresa tá no zero galera Lançou Tudo certo Vamos pro lançamento E vamos já Lançar o relatório do game O relatório O relatório ainda não saiu Prision saiu do mercado Nota 5 Cara Eu não tirei Nos últimos jogos Eu não tirei nenhum jogo Com mais de nota 5 Nota 4 Tá saindo com as notas Muito baixas Dos jogos 6 Nossa Nota 4 Tirei praticamente 5 né Vamos gerar um relatório 4.75 Foi muito baixo galera Foi muito baixo Com essa grana que eu não tô ganhando Eu não tô conseguindo fazer nem desenvolvimento De De novos consoles Tô com 297 pontos Mas eu não consigo fazer nada Rumores estão espalhando Que a Niveno está trabalhando No novo console A maioria dos rumores Afirma que Não é um sucessor Para a decepcionante Gamiper Spire né Mas sim um novo console Para o mercado móvel Gameling Da Niveno Vem liderando o mercado Móvel Graças a Inúmeras atualizações E uma grande Lista de jogos Muito popular Disponível Para a plataforma Mas o hardware Está envelhecendo rapidamente Muitos jogadores Querem saber O que vai 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 O que está por vir Galera Vou finalizando aqui Cara Nós estamos fechando Bem no baixo Ali Vamos ver Só esse relatório aqui Beleza Simulação É a combinação Ótima Parece que Parece que o diálogo Não é muito importante Para esse tipo de jogo Temos Tá Então vou ficando por aqui Muito obrigado Galera que chegou aí Pelo GameDevTicon Vocês estão chegando aí agora Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Para receber mais notificações Do canal Fabuloso Também não se esqueça De deixar aquele like maravilhindo Cara Seja membro do canal Por apenas 1,99 Para ajudar a gente Manter esse canal ativo E com mais conteúdo Beleza Vou colocar o cara aqui Só para Dar férias Para quando a gente voltar Ele já está de férias Ele já está de boa Vou dar férias para esse aqui também Cara 849 mil Acho que dá para a gente Fazer uma sequência Vou ficando por aqui Valeu galerinha Fui Tchau Obrigado Em dois meses O TES64 Será Retirado do mercado Valeu galera Tchau 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 Tchau